Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Eita de tela eu deixo contigo Não errei sozinho ao te querer Tô indo e levo a solidão dobrada em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem o seu beijo pra me adormecer Cadê? Cadê? Aquele amor Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar em outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum outro Eu vou achar o aluguel com a minha saudade Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Eita de tela eu deixo contigo Não errei sozinho ao te querer Tô indo e levo a solidão dobrada em minha mala As últimas noites que eu dormi na sala Sem o seu beijo pra me adormecer Cadê? Cadê? Aquele amor Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto Namorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morar em outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel, vou rachar o aluguel com a minha saudade Cadê, cadê aquele amor? Cadê, cadê, cadê o nosso amor? Cadê, 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 cadê?